Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis e hoje eu estou super feliz nesse vídeo para mostrar para vocês um resultado surpreendente de uma falenopsis, que era apenas uma, gente uma planta que caiu, que estava toda machucada, estava até caneluda com aquele caule bem comprido, estava com boas raízes, mas estava aí pessoal muito feinha, sofrendo, machucadinha e eu fiz um teste aqui com ela, fiz o vídeo para vocês, vou deixar o vídeo antigo aqui na descrição desse vídeo, o link para vocês assistirem, podem me pedir quem quiser assistir também, que eu deixo no comentário para vocês e hoje gente, após aí longos seis meses que eu fiz aí essa experiência de uma falenopsis, hoje eu terei quatro falenopsis, vocês acreditem se quiserem. Gente, para quem acompanha o nosso canal, talvez lembre, até foi uma experiência que eu vi em outro canal, foi no canal do J.V. Orquídeas, onde ele fez uma decapitação de uma falenopsis e fez o replante da parte cortada em uma madeirinha, aquela parte que estava sem folhas, eu já vou mostrar para vocês, gente, essa aqui ó, ela está aqui atrás de mim, não está dando para ver, mas eu vou pegar ela, vou mostrar bem aqui pertinho para vocês, o que aconteceu com ela e a parte de cima da falenopsis, está a parte que ficou com as folhas, eu também vou mostrar para vocês, como eu sei que é essa menina aqui, e em meio a tantas falenopsis que eu tenho lá no pallet, essa está no pallet na minha garagem. Gente, por esse sinal, dessa folha, que quando ela caiu do vaso, o vaso quebrou todo, a folha cortou, a folha machucou o tombo, é essa menina aqui. Gente, fiz o vídeo para vocês e fiz o replante do caule, apenas com raízes, sem folhas, colocamos em uma madeirinha, aquele caule, e após alguns meses, aí eu acho que dois, três meses, aquele caule estava seco, ressecado, as raízes ressecaram, eu até comentei com vocês, gente, aqui para mim não deu certo essa decapitação, né? Quero passar também nesse vídeo uma dica para você, que vai fazer esse método na sua falenopsis, né? Vai querer tentar tirar muda, fazer mais mudas de falenopsis nesse método. Vou deixar uma dica bem importante aqui, que até foi um comentário de um amigo aqui do canal também, que me deixou essa dica. Mas nesse caso dessa falenopsis, gente, eu não pude deixar a parte velha, a parte de baixo no vaso, porque o meu vaso quebrou todo, eu tinha que replantar as duas partes. Mas se você vai fazer um corte no caule da sua falenopsis, gente, eu tenho uma lá no parte, mas eu não consegui retirar ela, porque ela está toda enraizada na madeira. Se eu fosse retirar, eu ia perder raízes, tá? Gente, vamos aí supor que essa menina está com caule bem grande, está até aqui o caule dela com raízes, mas está feio e a planta está caindo do vaso, está muito para fora do vaso e você resolve fazer um corte no caule dela, ficar com a parte de cima que também tem que ter raiz e a parte de baixo você vai deixar no vaso para ela brotar, tá? Quando você for fazer esse método de multiplicação de falenopsis, gente, a parte que você cortou do vaso, que ficou no vaso, não retirem, tá? Deixe ela no vaso, a parte de cima você replanta. Essa parte de baixo é melhor não mexer, porque assim ela vai brotar e vai enraizar mais rápido. Mas no meu caso, naquele dia, gente, não tinha condições. Vocês viram a capa desse vídeo, como ela estava? Ela estava horrível, gente, toda machucada inteira. Então, como eu pensei que não ia dar certo, eu retirei aquela parte de baixo seca, com raízes secas da madeira, que eu tinha feito o teste na madeirinha, né? Mas eu ia jogar fora, mas eu falei, quer saber? Não vou jogar fora. Gente, eu não tenho força na minha mão para jogar a plantinha doente fora. Já tentei várias vezes, mas eu sempre acomodo ela em um cantinho fresquinho, um cantinho úmido, para tentar salvar essa planta. Então, o que eu fiz com aquela parte de baixo que estava na madeira, não enraizou e não brotou? Gente, coloquei ela aqui, ó, nessa jarrinha que tem nela. Vou pegar para vocês verem, vocês vão ficar surpresos. Olha aqui, ó, eu peguei aquele caule, tá? Aquele caule que só tinha raiz, o caule está aqui, tá? Aparentemente, as raízes estão secas, mas elas estão vivas. Esse jarrinho tem argila expandida e um pouquinho de água aqui no fundo, porque eu fiz mudas do meu abacaxizinho roxo, né? Que ele, aliás, já cresceu bastante, a muda, olha o tamanho que está. E está bem enraizado já, aqui também, nessa jarrinha de vidro. Então, para não jogar no lixo a parte de baixo das falenópsis, eu coloquei aqui na parte de cima, para que subisse essa umidade para ela. Gente, já está dando para ver, não está dando para ver? Gente, está saindo uma mudinha de falenópsis aqui. Olha aqui, o verdinho já da folha se desenvolvendo no caule. Elis, mas quanto tempo faz que ela está aí? Gente, faz seis meses que esse caule foi deixado aqui nessa jarra para eu tentar a sorte. Gente, coloquei por colocar. Falei, vamos ver, vou fazer a última tentativa para não jogar no lixo. E olha lá já a falenópsis novinha nascendo. O que eu vou fazer? Não vou mexer de jeito nenhum nessa planta. Ela vai ficar aqui, gente, até ela crescer mais as folhinhas e soltar novas raízes. Então, gente, fica a dica aí para vocês. Não jogue planta aparentemente morta, principalmente falenópsis. Gente, elas são super resistentes, elas brotam. Então, eu consegui uma muda desse caule que já está nascendo. Quero mostrar as outras para vocês, tá? Da mesma falenópsis, da mesma planta. Gente, vou acomodar ela aqui porque eu não vou mudar ela de local. Ela vai ficar ali até ela crescer. A parte de cima da falenópsis, que estava com folhas também, e é claro, eu deixei algumas raízes nela, é essa aqui que eu plantei na argila expandida com um pouquinho de esfagno por cima, como eu sempre faço aqui nos vídeos, passando dicas para vocês, né? Gente, essa menina soltou já esse broto bem grande, é claro, que essa aqui em três meses ela já estava soltando um brotinho novo. Mas hoje, gente, eu já vejo um outro cake bem aqui, ó, saindo um outro cakezinho aqui do caule, no outro lado da planta. Então, eu terei aqui, três, né, quatro, não, três aqui, mais um ali, eu terei quatro falenópsis dessa mesma planta. Gente, olha que bonitinho. Quando eu vi, eu falei, nossa, mas será que é haste floral? Gente, eu não sei se vai dar para mostrar aqui no vídeo, mas dá para ver que é uma folhinha, não é haste floral. Isso aqui, ó, é uma folhinha nova saindo e aqui do caule dela, da planta mãe, já saiu uma nova brotação e já está enraizando no vaso. Olha aqui a raizinha colando no vaso. Na época, ela estava com haste floral, é claro, que eu tive que cortar para fazer o replante e assim ela se desenvolvesse melhor, mais rapidamente. A haste está aqui e a marquinha da planta, que eu sei que foi aquela que caiu, está aqui. Gente, não deixem de ver o vídeo com todo o procedimento. Eu achei que eu não tinha conseguido, mas gente, é só esperar, é só ter paciência. Vai regando, vai adubando normalmente, como todas as outras suas falenópsis, que você também vai conseguir esse mesmo resultado, tá? Coloque o caule da sua falenópsis aparentemente morta, seca, não jogue fora. Coloque em um localzinho bem úmido, conforme eu coloquei ali. Gente, mas vocês viram que eu coloquei na parte de cima, tá? Aquelas raízes ali, elas não estão em contato com a água da jarra na parte de baixo, tá? É só aquela umidade da parte de baixo que está subindo para ela. E ela já conseguiu aí uma brotaçãozinha nova. Gente, eu espero ter conseguido explicar tudo certinho para vocês. Peço que assistam o vídeo, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Se você não encontrou, pode me pedir, deixe aqui nos comentários para mim. Elis, mostra para mim o dia que você fez essa decapitação. E eu deixo o link aí para vocês, né? Isso é normal acontecer em falenópsis. Eu acredito que vocês também tenham alguma aí na casa de vocês. E vocês podem repetir todo esse procedimento, que vai dar super certo. De uma, hoje eu vou ter quatro falenópsis. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Espero todos vocês amanhã, às 8 horas da noite, para o nosso vídeo novo. Tchau, tchau, gente!